Olá meus amigos e clientes, aqui Janilson Henrique, corretor de imóveis aqui na cidade de Moarama. Hoje estamos localizados aqui próximo da Praça Tamuio, aqui na rua Bararuba, com essa bela residência que está disponível para venda. Garagem aqui para dois veículos, uma fachada moderna, com gesso 3D aqui na frente, portão de alumínio, portãozinho de alumínio, porta aqui, principal de entrada também de alumínio preto, casa toda em porcelanato, sala e cozinha integrada, detalhamento aqui no gesso, rebaixamento em gesso, toda iluminação e LED. Entrando aqui aos fundos, temos a lavanderia, temos um espaço para churrasqueira, temos espaço aqui para a área gourmet. cozinha aqui, tem uma porta de acesso lateral. Olha que linda essa porta de alumínio preto. Aqui nos quartos, temos suíte, todos os quartos com piso, esse piso quente, né? frio e quente, que o pessoal fala, tipo um vinílico. Aqui no banheiro da suíte, ainda falta uma pia em porcelanato, vaso sanitário, já está instalado box de vidro e o nicho embutido. Suíte bem espaçosa, tamanho bom. Aqui temos o banheiro social, também já com box de vidro, nicho embutido. Temos aqui o espaço para ser instalada a pia de porcelanato, né? Esculpida no porcelanato e o vaso sanitário. Aqui no quarto do meio, quarto tamanho padrão, é aqui a janela para cima, né? Com a ventilação extra. E aqui os fundos, mais um quarto. Está sendo feita, realizada a instalação da parte elétrica. Em breve estará sendo concluída. Hoje essa casa está sendo negociada a R$ 480 mil. Vou deixar aqui na descrição o tamanho dela certinho e o tamanho do terreno. Aceitamos financiamento bancário. Meu telefone para contato 44-984-598716. Simulados de financiamento, só entrar em contato. Agendamentos de visita, fico à disposição. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Obrigado.